No fim da Bandeirantes pega o centro do sul Depois da USP a Regis pita em cu Aí toca o direto, só para em Jacopiranga Em Cajati e Ali, o barato foi a pampa Cruza a divisa, bem-vindo ao Paraná Olha a flaca é Curitiba, vou parar O Família MDE, o Doc e o Valderrama Nós naquele samba Barata em flama Hoje nem colo, que senão vai ser roça Mas dog, deixa um salve pros truto em Ponta Grossa Descendo a serra, olha a placa lá em cima Que maravilha, linda Santa Catarina Passe em Joinville e pare em Blumenau Estrutação pela ódio, movimento é mil grau Lá os cara gosta de tomar vinho com coca Com freestyle e beatbox, nós curte até umas horas Dá licença rapa, Deus seguir minha trilha Quero ver o pôr do sol, ainda hoje na ilha Tô cruzando a ponte, a visão é tão linda Vou tomar uma gelada e pousar em Floripa O sol vem surgindo e a lua logo desce Antes que ele apareça, quero tá em Porto Alegre Com o White e o Tim e os trutão da Restinga O camarão e o piapa, toma uma no Guaíba Avisem pelotas e também pro Fulmanchu Dessa vez não vai dar pra comer o churrasco gaúcho Um salve ao Rio Grande e suas periferias Mas hoje vamos embora pra rever a família Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Levando a minha canção, os vocales que eu passei Trazendo a recordação e a saudade de vocês Pegamos a Anguera ainda no quintal de casa Sumaré, Americana, Limeira e Araras Coladinho com leme já vem, Piraçunuca Cidades queridas que eu não esqueço nunca De Porto a Ribeirão, aí é rapidinho Não vejo a hora de chegar pra tomar um no pinguim Dá um abraço no isapos, cara do consciência E já toca pra franca que é na sequência Só um falabelo e já quebrar pro triângulo Uberaba e Uberlândia, onde tem vários manos Se quebrar pra direita o destino é BH Pra dar um abraço no Aldanima, dessa vez não dá Tem que ir para Guari, direto pra Goiânia Onde a polícia é violenta uma vez, nós quase apanham Terra do encontro nacional de hip-hop Quem comanda o vapor é nosso parceiro Fox Um abraço ao Tocantins, mas dessa vez não dá pra ir Em Goiânia parado, o negócio é tomar um caldo Na cidade aí do lado, o som bate pesado Tem Smurf, Scope, CD Box e Gogue No entorno do DM, que o movimento é forte Continua subindo o destino, região norte Chegamos em Rondônia, paramos em Porto Velho Na Caxanga do Fama, lá o assunto é sério Aqui vamos passar 15 dias a pampa Vai ser Acre, Rondônia, Mapaia, Amazonas Agradeço ao pai o dom da rima e da voz Ó minha Santa Rita, rogai por nós Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Levando a minha canção Os vocales que eu passei Trazendo a recordação E a saudade de vocês Outra semana é nós na ripa Daram Pedro pra Dutra Vale do Paraíba Jacareí Mano, o Sérgio tá sempre trampando Seguimos direto até São José dos Campos Lá tem o Martinho Truta Veterano Quebramos Natamuia até São Sebastião E aí Guerreiro, como é que é sangue bom? Foi bate e volta ligeiro Já tamo no fim da duta Aqui é Rio de Janeiro Onde tem Maristruta Respeita as comunas E um salve pra Cuba Mas vamos rasgando Até o Espírito Santo Que o Marcelinho e os cara Já tá tudo esperando Tá na hora do ramo Então vai, pé na tábua Não podemos perder Essa moqueca capixada Estilo cachorro majo Barriga cheia, pé na areia Mas nós tem que vazar Que essas BR anda feia Nós vamos na moral Na paz do Senhor Que ele nos conduza Até Salvador Pra rever a Bahia Terra da minha mãezinha Parar no Leandro Descansar uma carinha Depois vamos pra Lagoas Trombar o Afrânio E lá em Sergipe O Pedro Neto esperando Ó só que fita E o Mauro na Paraíba Esse Nordeste é grande Vai uns 30 dias Sem ver peguei no sono A Leda veio me acordar Quando dei fé tava num break Em Belém no Pará Ó o Domingos E os cara do MBGC Já que tamo então vamo Até o dia amanhecer Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Levando a minha canção Dos lugares que eu passei Trazendo a recordação E a saudade de vocês Olha o sol do Pernambuco Brilhando no céu azul Terra de Porto De galinhas Noronha e Maracatu Mestre Salustiano E sua rabeca é sacanagem Sete dias sete noites Na praia de boa viagem Momentos incríveis Como lá no Ceará Os rolê de busão É Não pode parar Hip Hop de verdade Os debates As favelas Rádio comunitária Elas são a serviço dela Tipo lá no Piauí Ô bebê Ó nós aqui Lembra da água gelada Que o Marques comentou No rolê Não fomos só Rap Brasil acompanhou Não tivemos sorte Tipo o Rio Grande do Norte Mas não tem nada não Ainda é tempo Sangue bom Do Piauí Maranhão É um pulim Vamo então Dançar no Bombador E fazer Rap com os meninos Na terra do Reggae Hey Hey Clã Nordestino Sorocaba é quase casa Aniversário todo ano Lembrei de Cuiabá Mas já vou me desculpando Pessoas enquebradas Que trago no coração Com certeza não cabem Nos versos dessa canção Imagina sua lista Mais de 80 cidades Só no interior paulista 28 de idade Mas muito bem-vindos Muito trecho corrido Muitas vezes falei E muitas tenho ouvido Hortolândia é nossa área O Brasil é nossa casa Deus é nosso guia A gente vive na estrada Quem procura Ache e saboreia da sorte Eu só tenho a agradecer Por ser do face da morte Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Levando a minha canção No vocalismo que eu passei Trazendo a recordação E a saudade de vocês Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Levando a minha canção Nos lugares que eu passei Trazendo a recordação Nos lugares que eu passei E a saudade de vocês Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Levando a minha canção Nos lugares que eu passei Trazendo a recordação E a saudade de vocês Tchau Tchau